Como a falta de amor próprio faz de você uma pessoa triste? Eu vim fazer um desabafo porque pessoas vêm conversar comigo e algumas se destacam pela seguinte tipo de conversa. A pessoa chega e fala, oi, aí eu falo, oi, aí a pessoa fala, tudo bem, aí eu falo, tudo sim, você, aí a pessoa fala, não tão bem assim. Aí temos um problema. Normalmente essas pessoas que não estão tão bem assim, tem o mesmo perfil. São pessoas que saíram de um relacionamento abusivo, em que a pessoa que estava com ela saiu e gerou um estrondo enorme. E a pessoa agora se sente insegura, se sente triste, não tem vontade mais de fazer as mesmas coisas que ela fazia, não sente a mesma vontade de ouvir as músicas que ela ouvia, não sente a mesma vontade de fazer qualquer coisa. E isso gerou um certo tipo de insegurança e medo psicológico até para outras coisas da vida, não só para relacionamentos. A pessoa certamente vai ter problemas para arranjar um outro parceiro, mas também nos níveis de amizade e coisas profissionais. A pessoa se sente insegura em arriscar a vida para começar a fazer um novo trabalho e isso atrapalha demais a vida da pessoa. Pessoas assim normalmente depositam a felicidade delas em pessoas. Normalmente, gente, eu falo tanto normalmente, eu falo normalmente 20 palavras das 10. Pessoas desse tipo normalmente depositam a felicidade delas em outras pessoas e elas nunca são felizes. Por quê? Eu vou explicar e vou mandar um recado para vocês. Aprenda a ser singular antes de ser plural. E eu digo isso por experiência própria. Porque meu último relacionamento ficou uma coisa meio chata no final, porque eu me transformei quase 100% na pessoa que eu amava. Pensa comigo. Amigo, a pessoa gosta de você pelo que você é, pelo que você faz, porque você é interessante. Você começa a querer agradar a pessoa e se molda da forma como a pessoa é para poder se encaixar nos padrões daquela pessoa, achando que aquela pessoa vai gostar mais de você por causa disso. Só que que graça tem a pessoa se apaixonar por outra pessoa exatamente igual a ela? Se você está num relacionamento, ou à procura de um relacionamento, é porque você está afim de dividir sentimentos com outra pessoa. Ou está afim de juntar coisas diferentes que vocês têm. Tipo, eu gosto de azul, você gosta de vermelho. Então, vamos juntar porque é legal. Agora, pessoas que normalmente têm essa dificuldade para se relacionar, são aquelas pessoas que compram uma roupa porque, ah, eu preciso me adequar àquele estilo de pessoas para conseguir determinadas amizades. É igual uma menina que vai comprar uma roupa que ela acha bonita, que na verdade ela não acha bonita, mas que faz o estilo dos amigos dela, que ela quer ter futuramente. Então, ela vai comprar aquela roupa e falar assim, pô, agora que eu tenho essa roupa, eu estou dentro das amizades deles. Vou lá junto com eles me juntar. Não é assim não, querido. Infelizmente, quando você faz isso, você está entrando num poço sem saída e é triste. Por isso que eu digo e repito. Está passando um avião. Avião. Você, que está me vendo aí agora. Véi, se ame. Sabe, se complete. Complete você mesmo antes de completar os outros. Para você não estragar a sua vida nem a vida de outra pessoa. Acredite no seu potencial. Você tem enormes qualidades dentro de você. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma especialidade única. Ame a si mesmo porque o amor é o alimento da alma. Assim como a comida é o alimento do corpo. Você tem que saber isso. Você não precisa depositar a sua felicidade em alguém ou em alguma coisa. Deposite a felicidade em você mesmo. Não fica procurando curtida em foto, nem em seguidor, ou... E nem fica com inveja de ninguém só porque ela é mais bonita ou mais famosa que as outras pessoas. A gente não é nada. A gente não passa de poeira. E todo mundo é igual. E se essa pessoa conseguiu chegar onde ela está, com certeza foi com muito esforço e dedicação. Foi uma pessoa que não desistiu, com certeza. E não fique triste se você não é reconhecido. Seus dias de glória ainda vão chegar. Tenho certeza.